Música Pensa Dependente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Saquadema! Eu chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Se eu olhar Eu foge como a glória do mar Vem me ver Tô com sentido pra viver E cantar a noite Quero ser feliz também A vega nas águas do teu mar Deseja para tudo que vem Flores, brancas, paz e irmã Só os monstros, os homens vão Quero ser feliz também Na vega nas águas do teu mar Deseja para tudo que vem Flores, brancas, paz e irmã Agora as meninas bronzeadas de Saquarema Vamos lá, vai! Flores, brancas, paz e irmã Navega nas águas do teu mar Deseja para tudo que vem Flores, brancas, paz e irmã Manja! 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 Obrigado.